Cara, não sei se eu vou entrar nesse mundo da barbearia ou não sei se eu consigo entrar nesse mundo da barbearia porque já tem muita gente mais experiente do que eu. Faz a experiência, vai numa barbearia e vê se os barbeiros não se preocupam somente com o corte. Quando um barbeiro, um cliente entra e ele fala o seguinte João, eu quero passar um pente de dois na lateral e eu quero cortar em cima. O que o barbeiro faz? Ele faz exatamente isso. O que o cliente pediu. Ele só corta. Ele não explica nada, ele não dá detalhe, ele não analisa o cabelo do cliente, ele só corta. Se tu for dar um workshop de barbearia, as pessoas vão esperar que só tenha corte acontecendo. Ninguém te explica como conversar, como atender, como sugerir, como construir um corte. Ninguém explica isso. Por quê? Porque corte vende para barbeiro, mas não vende para cliente. O barbeiro é viciado em ver corte, mas o cliente é viciado em ser muito bem atendido e ter um excelente corte. Música Música